E ae pessoal aqui quem fala o OK666 E estamos aqui de volta em Roblox Dessa vez aqui naquele mapa de novo lá de construir robôs E vocês estão vendo agora o meu novo robô Esse daqui é o robô que eu fiz na Baia 2 Lembrando aí que eu tinha 3 baias pra construir E naquele vídeo lá eu só tinha um robô pronto E esse daqui é o meu segundo robô Vocês podem ver aí que eu estou melhorando aí nas construções desses robôs aqui E tipo se um dia implementarem peças assim no Robocraft De construção desse jeito Eu vai ser muito épico os robôs do Robocraft E meu, esse vídeo é mais pra mostrar o agradecimento Pelo apoio que vocês me deram no último vídeo desse mapa de Roblox Tipo, teve 9 curtidas em um dia só De que o vídeo foi pro ar E meu, eu estou gostando muito de passar isso pra vocês Vocês aprovaram bastante Embora não teve muito comentário Teve só o pessoal querendo se divulgar Mas tudo bem, pessoal Esse robô aqui eu fiz É mesmo baseado no canal E também é uma coisa pra avisar pra vocês Que vocês quiserem mais vídeos de sandbox Ou tipo, mapas de aventura Como foi os últimos Que vocês colocaram aí nos comentários E darem sugestões também Se vocês querem que eu continue gravando Roblox Eu grave mais outras coisas Outros jogos sandbox Porque o Robocraft Ele tá tendo umas atualizações Que ele tá vindo muito bugada Então, é por isso que não tá tendo tanto vídeo Assim, de Robocraft É por causa dessas atualizações bugadas Que não tá tendo vídeo de Robocraft E eu queria explicar isso pra vocês Pros fãs assim do canal Que tão acompanhando bastante aí o trabalho Pra que não parem de assistir Lembrando que 3 mil inscritos tá chegando Isso quer dizer que Em breve vai ter a série Mashima Eu não vou tá descartando em nenhum momento A série Mashima Mas vai dar muito trabalho pra mim fazer Mas eu só queria mesmo explicar Esse pra vocês Ó, tem um cara que construiu um robô feio pra caralho Mas ok, né E, tipo Eu queria realmente pedir muito apoio nessa série Que, meu Ela tá dando muito trabalho Por causa que eu tô tendo que fazer Animações que não tem no jogo Ou seja Coisas que não tem normalmente no jogo Eu vou tá trazendo Que isso influencia em Eu desenhar Fazer voz dos personagens Criar em si os personagens Que isso dá muito, muito, muito trabalho Então Realmente, pessoal O máximo de apoio que vocês puderem dar Aí me ajudem Porque a série Mashima vai chegar aí Quando eu tiver os 3 mil inscritos Não vai chegar antes disso E nem vai ter prévio antes disso Mas Assim, quando eu chegar exatamente em 3 mil inscritos Eu vou soltar um trailer Pra que vocês possam sentir o que vai vir por aí E espero que gostem E se você tiver muito feedback Provavelmente terá até a segunda temporada dessa série É a primeira série Mashima Que eu vou fazer assim No canal Então Eu realmente quero muito apoio de vocês Por causa que Não é uma série Mashima De Minecraft Que Normalmente é só misturar alguns mods Dar um roteiro pra alguém Não Eu tô fazendo em cima de outro jogo Que não tem nada a ver com isso Então Espero que vocês gostem E É isso Eu só queria dizer isso pra vocês Queria mostrar aqui Esse robôzão 2 aqui Infelizmente Não tá aquela galera lá Lutando assim Por causa que eu tô gravando isso Eu tentei Chamar já o pessoal Que tava gravando comigo O último vídeo Só que o pessoal tá todo ocupado Na escola O pessoal que ainda não saiu de férias E Eu precisava realmente gravar esse vídeo Não tinha muita coisa que fazer Então é isso Quem gostou Like favorito Se inscreve no canal Quem quiser ter aulas Quem quiser que eu faça um vídeo Mostrando como Cria um match Bom assim Coloque nos comentários aí Que eu posso ajudar aí vocês Então É isso Quem gostou Like favorito Se inscreve no canal Passa no canal Dos meus parceiros aí Que tão sempre me ajudando Bastante Então é isso O Okian falou O Okian vazou E fui